Depois de alguns dias utilizando o Mi 9 Lite, quero contar pra vocês aqui algumas curiosidades sobre esse smartphone, eu tô gostando bastante de utilizar esse smartphone, confere mais detalhes aí. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, hoje é um dia muito lindo, não sei porquê, talvez seja porque eu tô planejando viajar pra Chapada Diamantina e eu vou trazer e postar nos meus stories, no meu Instagram, belas fotos daquela paisagem. Mano, se vocês nunca ouviram falar, na Chapada Diamantina é um lugar tremendo de maravilhoso, que nem parece que é aqui na Bahia mas vocês vão conferir mais detalhes sobre essas imagens que eu vou trazer aqui inclusive eu tô preparando um vídeo também pra vocês, mas vocês tem que me seguir no Instagram pra acompanhar mais detalhes, porque algumas informações rápidas é melhor que vocês sigam a gente no Instagram pra acompanhar, sabe que você está com alguma dúvida sobre smartphone, porque não dá pra fazer um vídeo de imediato então no Instagram a gente posta stories, posta fotos, enfim nesse vídeo eu mudei totalmente de assunto, mas me perdoe pessoal enfim, a gente vai falar sobre o Mi 9 Lite, que eu venho utilizando por algum tempo vocês estão vendo que ele tá com uma capinha muito interessante a gente vai falar ao decorrer do vídeo sobre essa capinha mas esse aqui é o Mi 9 Lite de 128 GB fornecido pela loja Speed Cell, que fica localizado na Avenida Paulista siga também o Instagram da loja aqui na descrição do vídeo porque eles sempre fazem sorteios com a gente com o Matheus Kaysi, o Gerson, o Gesiel, o Lucas Tuque então é bom que vocês sigam essa loja no Instagram e qualquer outra coisa que vocês quiserem comprar um aparelho através da loja ou ir lá na loja física diz que assistiu o vídeo do Anderson Conceição do canal Meu Smartphone e eu quero um desconto porque eu assisti o vídeo dele e ele me recomendou e eu vim aqui pra comprar um smartphone então você chega lá com essa conversinha e vocês vão conseguir um desconto com o Davi, que é o dono da loja ok pessoal, então tem algumas curiosidades pra contar a vocês sobre o Mi 9 Lite porque eu venho utilizando ele há alguns dias e é bom que vocês peguem essas informações que eu vou passar agora pra vocês que estão planejando, considerando comprar o Mi 9 Lite muita gente me pergunta, o Mi 9 Lite pega o Gcam? bom, no início eu dizia que não porque foi difícil encontrar uma versão do Gcam que funcionasse perfeitamente no Mi 9 Lite ainda não encontrei pessoal uma versão do Gcam que funcione perfeitamente a única versão que está funcionando nele atualmente é a do Mi 9 SE que está com o modo noturno tanto na câmera frontal quanto na câmera principal com uma super lentidão tira foto, captura, salva, tranquilo mas está muito lento eu não sei se vocês vão ter paciência pelo menos a gente sabe que está funcionando e que a Xiaomi não bloqueou a API como aconteceu no Mi 8 Lite que não funciona o Gcam de forma alguma pelo menos não o modo noturno eu vou deixar o link de download do Gcam para o Mi 9 Lite aqui na descrição do vídeo aí você baixa, instala, testa se surgir uma nova versão com melhorias eu atualizo esse link de download beleza? outra curiosidade do Mi 9 Lite pra vocês que estão considerando comprar o smartphone bom, eu testei Call of Duty nesse smartphone está com os gráficos animais então qual o nível de gráfico que roda nesse aparelho aqui com processador Snapdragon 710? está no nível muito alto ou seja, você passa do baixo, médio, alto e vai para o muito alto tanto as taxas de quadros quanto as definições está tudo no alto você consegue colocar lá no muito alto e roda tranquilamente e mano, por esse aparelho ter um display do tipo AMOLED a saturação e contraste das imagens são tremendas deixa eu botar o celular aqui poxa, no silencioso fica tocando toda hora o povo fica me mandando mensagem então, por esse aparelho ter um display do tipo AMOLED mano, a saturação e o contraste das imagens principalmente nos jogos nesse Call of Duty está lindo demais mano, olha só essas imagens que eu estou passando aí mano, está insano está insano para um aparelho intermediário porque não é um top de linha é um intermediário premium na verdade por ter um processador da linha 700 da Qualcomm então, até aí tudo bem o jogo está rodando lindamente com os gráficos excelente nada a que questionar pelo menos por enquanto sobre o Call of Duty rodando um Mi 9 Lite a terceira curiosidade desse aparelho é que mesmo sem o Gcam funcionando perfeitamente até porque o Gcam é mais para utilizar no modo noturno especialmente na câmera frontal mesmo sem o Gcam utilizando a câmera nativa do aparelho eu estou conseguindo capturar ótimas fotos estou passando agora para vocês algumas fotos que eu capturei através do Mi 9 Lite eu aproveitei o porro do sol pessoal que, mano vocês tem que saber o horário tirar ótimas fotos porque o melhor horário para capturar boas fotos é de manhã bem cedo ou no finalzinho da tarde pessoal o branco não fica estourado mano, a saturação as cores ficam mais sabem, sei lá não sei definir os níveis ficam bem equilibrados mas um detalhe pessoal ainda assim eu sempre preciso dar uma edição nas fotos por exemplo essa foto aí dessa flor essa flor rosa aí mano, olha só a diferença da foto original para a foto editada e é uma coisa muito rápida de se fazer porque através do aplicativo mesmo de galeria você consegue aumentar ali rapidamente a saturação diminuir um pouquinho o brilho aumenta um pouquinho o contraste também e a foto fica perfeita não precisa de muita edição para você obter ótimas fotos agora a foto crua eu não recomendo postar isso é normal né porque até no ramo de fotografia os profissionais eles não entregam a foto crua para o cliente eles sempre fazem uma edição antes de entregar para o cliente e isso é completamente normal pessoal então essas foram as fotos que eu capturei através do Mi 9 Lite sim aproveitando o momento já vou pedir para o editor colocar alguns vídeos aí de algumas mãos de obra que eu fiz no Mi 9 Lite e mano muita gente elogiou os stories porque eu gravei através da câmera nativa depois subi para o Instagram e as imagens ficaram excelentes e a galera ficou elogiando uma coisa que realmente eu fiquei também admirado porque eu sempre criticava os stories capturados através dos appers da Xiaomi e nesse caso aí essas imagens aí dessas manobras que eu fiz com a bike ficaram boas outra grande curiosidade desse aparelho é que por ele ter o display AMOLED como eu já falei no início do vídeo ele tem algumas funcionalidades exclusivas que foi liberada através da MIUI 11 que só funciona em aparelhos com tela AMOLED é a tela sempre ativa que algumas pessoas conhecem também como um Always On Display da Samsung olha só ele tem alguns modos de relógios e tem vários formatos pessoal tem vários formatos deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente acessando aqui o menu de configurações e eu vou mostrar para vocês aqui algumas telas que vocês podem escolher essas são algumas das telas que vocês podem escolher olha só são muitas opções de relógios que vocês podem definir eu escolhi esse aqui e quando você bloqueia a tela ela dá uma animação muito top um colega seu viu uma tela dessa vai ficar piradinho doido para ter um aparelho da Xiaomi pois é e ainda mais essa tela aqui esse live hall paper papel de parede animado que eu coloquei na tela de bloqueio do smartphone olha só isso só ficou muito top ficou muito top a galera fica pirado nos aparelhos da Xiaomi especialmente agora com a MIUI 11 lembrando que essas funcionalidades como por exemplo a tela sempre ativa só funciona em aparelhos com tela AMOLED como é o caso do Mi 9 Lite Mi 9T Mi 9 SE Mi A3 também e aproveitando que eu estou falando desses aparelhos Mi 9 Lite Mi 9T Mi 9 SE Mi A3 estou colocando um link de compra desses aparelhos para vocês que estiverem interessados link de compra desses aparelhos que vocês podem comprar também através da Amazon Brasil outra grande curiosidade desse aparelho é que muita gente questiona a Xiaomi coloca essas capas de silicone que encarravem com o tempo mano é um prejuízo porque depois de um mês dois meses aproximadamente a capa já está encardida o seu aparelho que era novo por causa da capinha ele vai junto com a capa pela capa que está encardida parece que o aparelho é velho é antigo mano eu comprei esta capinha aqui é... paguei aproximadamente 20 reais é difícil encontrar em lojas online vocês só conseguem encontrar em lojas físicas que vendem aparelhos da Xiaomi então essa capa olha só como fica essa capinha no meu smartphone no meu Mi 9 Lite realmente fica muito elegante e tem de várias cores pessoal inclusive no meu Redmi Note 8 eu coloquei uma sinheta quase cai mano quase vocês presenciam o desastre que ia acontecer agora então essas capinhas ficam muito elegantes no aparelho e ela passa um pouco da parte da tela aqui porque mesmo se você colocar uma película ela fica acima então se você colocar o aparelho em uma superfície ele não vai encostar a tela no chão na superfície então é uma resistência a mais porque se o aparelho cair de sua mão essa capinha já pode salvar e ela amortece inclusive essa capinha pessoal deixa eu mostrar pra vocês ela tem um veludinho aqui ó um veludinho na parte traseira que dá um impacto sei lá impacto não dá uma resistência maior na hora do tom na hora do impacto então é uma capinha que eu super recomendo e mano muito barata 20 reais aproximadamente seu aparelho vai ficar um espetáculo as minas vão pirar é capaz até de você começar a namorar algumas minas aí só por causa da capa do seu smartphone que viagem é essa velho outra curiosidade do Mi 9 Lite e uma coisa que me surpreendeu porque eu comprei o aparelho tem algumas semanas apenas que o Mi 9 Lite foi lançado foi disponibilizado aqui no Brasil e mano eu fui pego de surpresa quando a MIUI 11 chegou pro meu Mi 9 Lite chegou oficialmente através de atualização via OTA ou seja eu não precisei fazer nenhuma sei lá nenhuma meng pra que a atualização aparecesse apareceu lá simplesmente atualização clica em atualizar apareceu um monte de novidades e a MIUI 11 tá com recheada de novidades eu tô colocando aqui na descrição do vídeo também um vídeo completo que eu mostro todas as novidades apresentadas na MIUI que inclusive já tá rodando no Mi 9 Lite então se você comprar o seu Mi 9 Lite é muito provável que assim que você faça as primeiras configurações já apareça a atualização pra você ele vem com a MIUI 10 e já vem atualizado aí já vem com a atualização disponível pra você atualizar pra MIUI 11 o que é muito interessante mas um grande ponto positivo do Mi 9 Lite outra grande curiosidade desse aparelho é que quando ele vem com a MIUI 10 algumas pessoas reclamavam do sensor de biometria não era tão rápido tão eficiente depois da atualização da MIUI 11 mano ficou extremamente rápido o desbloqueio através desse aparelho não precisa nem clicar aqui na tela de bloqueio aparecer a tela bloqueada mesmo a tela apagada aqui ó você clica aqui ó desbloqueia rapidamente tá vendo? tá até na tela aqui ó desbloqueou rapidamente vou fazer mais um desbloqueio só pra vocês terem uma noção olha só só deu um clique e tirei o dedo e vocês já viram que desbloqueia rapidamente tá funcionando lindo mano lindo outra grande curiosidade do Mi 9 Lite não sei se alguns canais aí já mostraram pra vocês mas isso aqui mano é um logotipo retroiluminado quando você pluga o cabo pra carregar essa luzinha acende como eu tô mostrando nas imagens aí é muito interessante eu achei uma coisa pequena um detalhe apenas mas que faz toda a diferença sei lá dá um charme a mais pro smartphone vocês gostaram? eu também gostei uma outra coisa que eu notei também é que quando você abre a câmera nativa e vai trocar de câmera principal pra câmera frontal aparece um ledzinho notificando aqui na parte de cima uma coisa um detalhe também né que eu achei interessante isso aparecer quando você troca da câmera principal pra câmera frontal como eu tô mostrando as imagens aí é uma coisa é apenas um detalhe isso também funciona em alguns tipos de notificações eu vi isso pela primeira vez num Galaxy S10e que eu experimentei aqui quando ele notifica sei lá a tela parece que brilha pelos cantos assim pelas bordas só funciona inclusive em aparelhos com tela AMOLED ou Super AMOLED ou OLED e é isso pessoal esse é o meu vídeo as minhas curiosidades os dias que eu venho utilizando o Mi 9 Lite que eu queria contar tudo isso aqui pra vocês eu espero que essas informações tenham ajudado a vocês escolherem seu aparelho final porque tem muita gente querendo comprar ah eu quero o Mi 9 mas tem vários aparelhos qual é a melhor opção tem o Mi 9 normal Mi 9 Pro Mi 9T Mi 9T Pro Mi 9 Lite Mi 9 SE então tem muitos aparelhos eu vou deixar todos os links de compra na descrição do vídeo né desses aparelhos dessa linha Mi 9 mas também tem um link da loja do Instagram da Speed Cell que foi a loja que nos forneceu lá vocês conseguem um desconto até maior que na Amazon Brasil então vocês podem chegar lá com as informações que eu falei no início do vídeo Davi assiste o vídeo do Anderson Conceição do canal Meu Smartphone eu quero um desconto qual desconto você vai me dar aí parceiro aí pronto mano e ainda a loja oferece um ano de garantia um detalhe que eu não falei né um ano de garantia a Speed Cell oferece ok pessoal então vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e até a próxima